E agora finalmente uma ótima notícia para os fãs do universo ninja de Naruto, novos lançamentos chegaram tanto para o universo de Naruto quanto para também Boruto, exatamente, o anime de Naruto é com toda certeza ainda hoje um dos mais populares do mundo. Por mais que o anime de Naruto Shippuden já tenha acabado há um certo tempo, ainda assim o anime se manteve com a grande base de fãs e até hoje muitas expectativas acerca desse anime ainda estão na ativa. E também tem o anime de Boruto que é a continuação de Naruto Shippuden, que é o anime onde conta a história do filho do Naruto que é Boruto Uzumaki, exatamente, nove lançamentos chegaram para ambos os animes na Netflix. E olha, todos os lançamentos chegaram dublados, exatamente, eu costumo sempre falar aqui que um anime pode ser bom como for, mas quando ele é dublado pelos brasileiros ele fica ainda melhor. E claro, isso também se aplica ao universo de Naruto. Então se você ficou curioso e quer saber tudo sobre os novos lançamentos de Naruto Shippuden dublado e Boruto que chegaram na Netflix, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou mostrar todos os novos lançamentos para vocês. E bem rapaziada, nove lançamentos de Naruto já estavam sendo muito esperados mesmo pelos fãs. Já faz um tempo em que a Netflix anunciou que teríamos nove lançamentos do universo de Naruto e até que demorou alguns meses, mas finalmente esses nove lançamentos chegaram. Como já falei para vocês, o anime de Naruto ainda hoje é muito popular aqui no Brasil. Ele ainda deve estar no top 5 dos animes com mais fãs no mundo, mesmo após vários anos do seu término. Mas enfim rapaziada, vamos agora para todos os lançamentos. E o primeiro lançamento que eu gostaria de comentar aqui com vocês foi o lançamento do filme Naruto Shippuden 6 O Caminho Ninja. Ou para quem prefere em inglês, Naruto Shippuden 6 Road to Ninja, que é um dos filmes mais populares de Naruto, exatamente. O filme finalmente chegou na Netflix e eu vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem ver eu estou aqui na Netflix e já aqui adicionado recentemente. É porque minha Netflix está em inglês. Mas está aqui o filme completo para vocês. E só para mostrar aqui que ele realmente está dublado. Deixa eu mostrar aqui. Está aqui áudio dublado em português. E outro lançamento também muito, muito esperado de Naruto que chegou na Netflix. Foi o filme Naruto The Last, exatamente. E o filme mais popular de Naruto Shippuden finalmente chegou. E para quem está perdido e não sabe sobre o que se trata esse filme. Basicamente é o filme do Naruto com a Hinata. Naruto The Last mostra a história em que o Naruto finalmente consegue casar com a Hinata. E lembrando, nesse filme o Naruto enfrenta simplesmente um outro sutsuki. Naruto é realmente muito brabo aqui nesse filme. E esse filme também é muito interessante porque ele mostra a transição entre Naruto Shippuden e Boruto. E bem rapaziada, aqui na minha tela vocês podem ver, estamos aqui na Netflix e o filme Naruto Shippuden The Last já está aqui. Vou abrir ele aqui para vocês. Aperta play para mostrar que ele está sim dublado. Vocês podem ver aqui, áudio em português, tudo certo. E outro filme que a Netflix lançou do universo Naruto foi o filme de Boruto, exatamente. E o filme que dá início à história de Boruto. E eu estou me referindo a esse filme aqui, como vocês podem ver, ele já foi adicionado recentemente. Mano, esse filme é muito brabo mesmo. Aqui a gente vê o Naruto e o Sasuke no auge enfrentando dois outro sutsukis. Que é claro, o filme Boruto, Naruto The Movie. E como vocês podem ver, ele está aqui dublado na Netflix. E galera, eu realmente não sei dizer qual é o melhor. Se é esse filme do Boruto ou o filme Naruto The Last. É bem difícil mesmo decidir qual é o melhor entre esses dois. Então comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero ver qual filme vai ter mais comentários. E agora saindo um pouco dos lançamentos de filmes do universo Naruto. Também foram lançados novos episódios dublados de Boruto. Exatamente, finalmente, Boruto já está recebendo uma nova leva de episódios. E dessa vez rapaziada, os novos episódios foram do 53 até o 92. E aqui na minha Netflix, eu vou aqui abrir para vocês. Para mostrar aqui todos os episódios que foram lançados. E bem rapaziada, como vocês podem ver aqui, foi do Exame Chunin, né? O Arco do Exame Chunin de Boruto, que vai até o episódio 70, até o próximo arco. Que é aqui, o Arco do Mitsuki. Que é quando o Mitsuki desaparece. E vamos ver rapaziada, aqui, esse arco vai até o episódio 92, como eu falei para vocês. E abrindo aqui o episódio, podemos ver que eles estão sim, dublados. E bem rapaziada, a Netflix dessa vez fez realmente uma bomba de novos lançamentos a respeito do universo de Naruto. Realmente, é muito bom ver que a Netflix continua investindo cada vez mais nesse universo. E eu até mesmo já fui notificado que novos episódios de Boruto já estão prontos para serem lançados ainda esse ano. Então podemos ver que a Netflix está investindo pesado mesmo nesse universo. E rapaziada, para quem está em dúvida sobre os novos episódios de Naruto Shippuden dublado. Que são os episódios que estão faltando na Netflix até hoje. São mais de 10 anos com a mesma quantidade de episódios. Isso é completamente triste. Mas rapaziada, uma boa notícia. É que sim, o resto dos episódios que faltam de Naruto Shippuden dublado. Que ainda não foram lançados. Já estão sendo feitos. Isso é realmente confirmado. Eu já fiz vários vídeos sobre isso aqui no canal. Porém, até agora, infelizmente, não temos nenhuma data de lançamento. Nenhuma informação sobre isso. Mas, se serve de consolo, os episódios estão realmente sendo feitos. E eles vão ser lançados uma hora ou outra. Só falta mesmo a confirmação. E lembrando, assim que tiver uma confirmação sólida. Realmente comprovada da data de lançamento desses novos episódios de Naruto Shippuden dublado. Eu vou trazer vídeo aqui avisando. Então, se você gosta de Naruto e quer saber quantos esses episódios novos de dublados vão ser lançados. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações.